Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtos da Impala, que eu recebi da minha amiga Priscila de Oliveira. Ela me mandou quatro produtinhos pra eu testar e eu amei, tá? Eu já mostrei no vídeo de recebidos e hoje eu vou mostrar mais detalhadamente. E junto com esse vídeo vai ter post no blog, que eu deixo aqui embaixo o link com fotos e aonde compra, enfim, mais informações. O primeiro produto que eu vou mostrar, eu já mostrei algumas vezes aqui no canal e eu tô apaixonada, eu amei de verdade. E eu já tô usando direto. É o Primer, tá? Ele vem nessa caixinha. Todas as caixinhas têm uma textura meio aveludada, uma textura aveludada não, emborrachada. Muito legal a textura. Vem aqui atrás com todas as instruções, os ingredientes que é usado no produto, precauções. Como que usa. Enfim, é muito legal a caixinha. Começa por aí já o cuidado, né? O que eu achei bem legal da marca Impala é que todos os produtos vêm com encarte. Esse daqui, ó. Encartezinho. E aqui dentro vem todos os... todas as maquiagens da Impala, né? Tudo que eles lançaram tem aqui, ó. Tá? Então a gente fica querendo cada vez mais, né? É difícil uma marca brasileira, pelo menos as que eu tenho, quase nunca vem, assim, encartezinho, uma propaganda dos outros produtos. Ou até mesmo um papelzinho com um site que a gente possa entrar pra ver os outros produtos. É difícil vir, né? Então esse aqui da Impala eles tiveram esse cuidado de fazer esse encartezinho. O produto é assim, ó, tá? É uma embalagem de vidro. A tampinha é assim, preta. E ele vem com pump. Vem 30ml de primer. Gente, isso daqui vai durar a vida. Porque é pouca coisa que a gente deve usar, né? No rosto todo. A gente não deve carcar primer no rosto. Porque senão aí fica descascando, acumulando. Então é legal você passar só um pouquinho onde realmente você quer que os seus poros fiquem mais cobertos. Ou assim, você pode até aplicar no rosto todo, mas uma camada bem fininha, tá? E o que eu achei legal é que o pump dele sai a exata quantia que a gente precisa pra passar no rosto todo. Então, olha, eu vou apertar aqui pra vocês. É isso aqui. Eu uso no rosto todo. Não fica produto pingando aqui. Não fica desperdiçando produto. Gostei muito, muito, muito desse aplicador. Transparente. E, gente, a textura, só quem tá sentindo aqui. Só eu pra sentir agora. Sério, é uma delícia a textura que fica. Deixa a sua pele bem lisinha. Deixa os seus poros mais, assim, com aparência mais amena, sabe? Fica bem bonito a pele. E também prepara a pele pra você receber a base. Eu usei hoje e facilita muito depois na hora de aplicar a base. Parece que a base, assim, desliza na sua pele. Então, eu gostei muito desse primer. Dos primers nacionais, assim, foi o que eu mais gostei. Ele não deixa a pele oleosa. Pra quem tem pele oleosa, ele fica, assim, muito sequinho, olha. Fica muito, muito sequinho. Não fica brilhoso. E ele tem uma ação de sugar, assim, a oleosidade. De controlar o brilho. Então, eu amei esse primer, de verdade. Próximo produto que eu vou mostrar é um pó facial iluminador. Vem nessa caixa aqui. Mesma coisa, vem com selo. A caixa é com a textura gostosa que eu falei. E até produtos importados. Eu nunca tinha sentido, assim, uma caixa com a textura como essa. Achei bem legal. E eu achei, assim, as embalagens da Impala super comparáveis a embalagens de marcas que a gente compra lá fora. Por exemplo, a MAC. Esse primer aqui, olha. Ele tem uma embalagem super parecida com os produtos da MAC. Peguei aqui um Fix Plus só pra mostrar pra vocês. Olha. Eu tô com sombra, né? A embalagem é bem parecida, assim, a cor e tal. O Fix Plus é de plástico e esse aqui é de vidro. Então, eu gostei muito, assim, do design. Achei bem... Achei bem simples, porém sofisticado. Esse daqui é o pó iluminador, tá, gente? E tem pós aqui... Gente, tem seis gramas de pó. Tudo isso de pó. Isso daqui eu achei um pouco exagerado a quantidade, tá? Eu acho que se fosse um pouquinho menos, seria mais legal, tá? De a gente conseguir acabar. A embalagem dele também é bem bonita. Preta com transparente. Aqui vem um... Tipo um tecido, um negocinho pra você segurar, tá? E aqui dentro vem o pó. Já tirei... Vem com uma trava aqui, né? Aquele plástico segurando o produto lá dentro. E eu já tirei. E aqui, ó... Vem com uma esponjinha grudada na tampa. E... Pra você pegar o produto e passar. Esse produto serve tanto pro rosto, quanto pro corpo, tá? Pra passar na perna. Pra ficar com aquela perna brilhosa. Aqui também no colo. Fica bonito quando você for numa festa. Vem aqui, ó. Tá cheio de produto aqui. Eu vou passar aqui no braço pra vocês. Aqui, ó... Na embalagem, você vê um pó beijinho, né? Com os brilhos. Mas, na verdade, quando você aplica na pele, ele fica translúcido. E só fica somente o brilho mesmo. Ele não acrescenta cor. Essa cor beijinha, tá? Então, olha o brilho que deixa. É esse aqui, ó. Vocês podem ver que o pó mesmo sumiu. Aquele pó beijinho. E ficou só o pozinho. É... O brilho, né? Eu apliquei no rosto um pouco. Aqui assim, olha. Tá? É bonito pra uma festa, formatura, casamento. Eu gosto, tá? Eu acho bem legal. E o que eu mais gostei mesmo é de poder usar no corpo. Eu acho que vai ficar bonito, assim, no colo e na perna. Agora eu vou mostrar pra vocês duas palhetinhas. A primeira é essa daqui, ó. Toda mesclada. Até as meninas comentaram que parece sombra 3D. Realmente parece. Aqui não tá dizendo que é 3D, mas, assim, é muito linda. E essa palitinha aqui vem seis cores, tá? Bem coloridinha. Agora, pra copa, tem aqui um azul e um verde bem bonito. E, ó. Ela é assim. A embalagem também é bem resistente. É até um pouco difícil de abrir com essa unha minha que eu tô, postiça. Vem com aplicador duplo, assim, dois ladinhos de esponjinha. Que eu até usei pra fazer essa make hoje com a outra que eu vou mostrar pra vocês. E as cores são essas. Gente, olha isso. E o mais legal é que ela é meio mescladinha. Então, cada sombra dessa tem um fundo de outra cor por ser mesclada. Então, quando a gente passa o dedo, o pincel, enfim, quando a gente mistura, fica a cor predominante. Por exemplo, essa daqui é um verde, mas ela tem um fundo verde escuro. Olha. Essa daqui é um roxinha, mas ela tem um fundo rosado. Tem um rosinha no meio. Essa daqui é um rosa clarinho, mas tem um fundo rosa escuro. Essas três últimas são azuis, tons de azul e prata com fundo prata, tá? Então, é muito, muito legal. Vou mostrar o swatch pra vocês. Essa verde aqui, ela é um verde com uma tonalidade meio de verde escuro, prateado, né? Fica bem bonito. Essa daqui é a segunda, que é a roxinha com meio que um rosa. Eu amei essa. Olha. Ela é um roxinho, mas dá pra ver um pouco de rosa nela. Essa é linda. É rosa com um pouco de prateado, olha. Quando bate a luz, fica um pouco de prateado nela. Olha isso. Que coisa mais linda. Também tem esse fundo meio prata. Essa azul, olha isso. Olha a pigmentação, gente. Como que tá minha mão. Eu passei uma vez só. Realmente parece sombra 3D, muito pigmentada. Então, olha. O brilho delas. Cada uma tem uma tonalidade diferente. A que eu mais gostei foi esse azul aqui, maravilhoso. E esse verde também. Então, gente. Fiquei impressionada com a qualidade das sombras. A pigmentação. Gente. Nota 10. Adorei. Aqui em cima tem um espelhinho. Esqueci de falar pra vocês. Próxima paletinha é essa daqui, olha. Ela tem tons neutros. Também vem dentro da caixinha. Com a textura gostosa. Vem com encarte. E ela tem oito cores. As cores de cima são mate. E as cores de baixo são mais brilhosas. Gente. Eu usei essa... As sombras que eu tô usando é dessa paleta. Eu usei essa branca brilhosa aqui no começo. Aqui, ó. Pra fazer uma transição. Aqui assim. Essa marronzinha brilhosa. E no côncavo eu esfumei com esse marronzinho. A qualidade é como a outra. Também a pigmentação é excelente. Vou mostrar cada cor pra vocês. Começar pelas duas clarinhas. Essa daqui é a brilhosa. Com brilho. Que é linda. E a branquinha mate é essa. A mate não tem tanta pigmentação como a brilhosa. Agora eu vou mostrar esses dois tons de marrom. Esse tom aqui é o marrom mate. Que também é muito legal pra passar no côncavo. Pra passar na pálpebra toda. E esse daqui é o marrom com brilho. Que tem, olha. Esse brilho lindo. Agora esses dois tons de marrom aqui. Vou mostrar. É um marrom ótimo pra fazer côncavo. Ele é bem opaco mesmo. E esse daqui é o brilhosinho. Que tem um brilho incrível. Que eu também usei um pouco aqui. E agora eu vou mostrar esses dois tons. O preto opaco e esse daqui. Esse daqui é o preto opaco. E ele deu um brilhinho. Porque minha mão tá com brilho, tá? E esse daqui é o preto brilhoso. O preto opaco é mais pigmentado que o brilhoso, olha. Ele é muito, muito preto. E eu tô toda manchada agora. Gente, a pigmentação é incrível. Desses produtos. Fiquei muito impressionada. De verdade. Muita gente vem falar comigo que não acha os produtos da Impala. Que quer muito comprar. Eu já vi na Netfarma. Que é um site que eu gosto muito. Eu já comprei lá. E eu indico pra vocês. Tem bastante marcas. Tem a Impala também. Então lá tem. Na Netfarma. E em lojas de... Em farmácias. Eu também já vi em farmácia aqui perto. Que é em Montes Claros. Na cidade aqui perto. Tem na farmácia. E tem também em lojas de cosméticos. Se você não encontrar na sua cidade. É só você ir nas lojas que tem cosméticos. Que vendem cosméticos. E pedir pra dona trazer as maquiagens da Impala. Porque muita gente ainda não tá sabendo que a Impala tem maquiagens. Entendeu? Então a gente precisa avisar. E a gente quer. Eu já avisei pra moça aqui da cidade. Que é aqui em Junaúba onde eu moro. Eu não achei ainda pra comprar. Mas eu pedi pra ela. Ela falou. Ela não sabia, né? Que a Impala tinha maquiagem. Então ela vai atrás e tal. Então façam isso também. Que vocês vão ver como que a mulherada vai se interessar. Porque a Impala é uma marca conceituada aqui no Brasil. É uma marca boa. De esmaltes, né? Então agora ela veio com a maquiagem pra bombar mesmo. E eu tô adorando a marca. Tô louca pelos outros, pelos batons e outras coisas que tem. E então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Passem no blog pra ver as fotos e as informações. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!